E aí torcida Tricolor, estamos de volta aqui no Hora do Flu e cara, esse vídeo aqui eu já peço até perdão aí porque a gente vai pedir perdão porque na realidade a gente vai conversar um pouquinho do que é Fluminense nos últimos anos, né? E será que essa roda que nós estamos vivendo, um dia nós vamos sair desse ciclo sem fim, né? Lembra muito aquela música do Rei Leão, né? O ciclo sem fim que nos guiará, não sei o quê. Então o que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu acho que está na hora do Fluminense começar a pensar no futebol de um modo diferente, tá? Aí eu vou dar a minha opinião aqui rapidinho, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, é um prazer enorme ter você aqui, você que é torcedor Fluminense, quer ficar por dentro, te convido a se inscrever aqui, tá? Ative o sininho e truculou também para todas as notificações, assim você não perde nada. E meu querido, olha só, clica no gostei, ajuda o seu amigo aí, estamos precisando que você clique nesse gostei para ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos lá, as projeções do Fluminense, eu até peguei as projeções, está aqui, as projeções do Fluminense estão aqui numa matéria do NetFlu e sinceramente isso aqui diz muito sobre qual era a expectativa da diretoria do Fluminense. É claro que isso aqui não é o final, né? Uma projeção não quer dizer que você quer chegar ali, quer dizer que é uma projeção, né? O objetivo é no mínimo chegar ali, né? Agora vamos lá. Na tela para você, a gente vai colocar e a gente vai conversar nesse sentido, ó. A projeção que eu quero trazer para vocês é em relação, ó, de acordo com o orçamento apresentado, a expectativa de arrecadação das premiações era 67 milhões, prevendo fase de grupos da Libertadores, fase de grupos da Libertadores, galera, se confirmou? Não. O Fluminense caiu na pré-Libertadores para o Olímpia, tá? Outra coisa, oitavas de final da Copa Sul-Americana, se confirmou? Não. O Fluminense cai na fase de grupos, olha só, as projeções e a realidade da temporada. Continuando, vai assim, quartas de final da Copa do Brasil, opa, aqui o Fluminense foi melhor, né? O Fluminense, ele não ficou nas quartas, ele foi cair agora na semi. Então, aqui foi superior à projeção. Beleza. Continuando, que ainda não acabou, é terminar em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, né? Fluminense agora, vou botar na tela para você, né? O Fluminense agora está em quarto lugar. O Fluminense está no G4, tá, gente? Só vou colocar aqui na tela, ó, Fluminense está no G4, show de bola, estamos aqui no G4, vai ter confronto direto no final de semana, porque o Fluminense enfrenta o Flamengo, tá? Ponto. Aqui, um vai deixar o outro para trás, né? Trocando em miúdos aqui. Então, beleza. Essa temporada, ela não tem como ser analisada ainda, tá? Não vou fazer uma análise da temporada aqui. Mas nós precisamos entender que o Fluminense, ele começa um time com... Começa a temporada com um time e vai terminar com outro, né? Vamos lá. Quais os jogadores que saíram esse ano, né? Bom, a gente pode colocar aqui o Lucas Claro, né? Deixou o Fluminense, não estou falando que é por causa do Lucas Claro que a gente colocou o Brasil. Entenda, assista até o final, né? Saiu o Lucas Claro, saiu o Muriel, saiu também o Nonato, saiu o Luiz Henrique. Que, né? Obviamente faz muita diferença. Então, você vai ver que o Fluminense, ele começa de um jeito e termina do outro. Só que a galera pensou, não, mas no meio do ano a gente vai se reforçar. Bom, chegaram apenas o Marrone. O Fluminense pagou 2 milhões de reais pelo empréstimo. Tipo, o jogador não é do Fluminense, não. Ele só pagou para ter o empréstimo. Algo assim, meio complicado, né? E a contratação do moleque de xerém, que é o Alan, né? Que volta aí depois da sua caminhada no mundo do futebol. O que eu quero dizer é simples. O elenco do Fluminense hoje é um elenco que é muito caro. O elenco do Fluminense hoje é um elenco caro. É um elenco que custa muito, né? Agora, não quero dizer que ele vale isso. Custar é difícil de valer. Custar custa tanto. E valer? Será que vale isso tudo mesmo? O que a gente tem que entender é o seguinte. Existe um ciclo que nós estamos vivendo e esse ciclo já me preocupa há muitos anos, né? Qual é o ciclo? O ciclo é simples. O Fluminense tem um time que não tem como pagar. Tá? Começa aqui. O Fluminense não tem um time como manter aquele time. A folha salarial daquele time. Aí o que acontece? O Fluminense vem. Vende uma joia de xerém para terminar de pagar os salários daqueles que estão no clube atualmente, né? E o Fluminense sempre vai no mercado tentando atrás do medalhão, né? Esse ano foi o Felipe Melo, foi o William Bigode, foi o Germancano. O Fred já estava aqui, né? Mas o Fred não entra nisso aqui. Fred é Fred. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. O Fluminense trabalha para os medalhões, né? Ele acredita, pelo menos as pessoas que estão no futebol hoje do Fluminense, como Mário Bittencourt, né? O Simoni, o Paulo Angione. Eles acreditam que o medalhão que traz o resultado para o Fluminense. Só que se tu pegar o último jogo, que foi ontem contra o Corinthians, você vai entender o seguinte. Nós estávamos se lamentando, não pela ausência de um medalhão. Estava todo mundo lá. Estávamos nos lamentando pela ausência de um moleque de xerém, André, que é diferenciado. Eu não estou aqui querendo usar que xerém só sai jogador bom, jogador maravilhoso, jogador craque, igual o André. Não é isso. Mas esse ano nós perdemos também o Luiz Henrique. Ano passado nós perdemos o Kaique, nós perdemos o Metinho, nós perdemos o Marcelo Pitaluga há um tempo atrás. Tem gente reclamando de goleiro. Hoje o Pitaluga está no Liverpool, né? Então, acho que ele foi emprestado no Liverpool. Whatever. Mas, sim, a gente tinha bons jogadores. A gente reclama do Evanilson, né? Imagina o Evanilson no ataque do Fluminense se o cano não estivesse no tempo bom. Evanilson, gente. Evanilson está metendo gol para caramba no porto. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe o canto da sereia aqui. E o canto da sereia é o seguinte. É achar que o medalhão que já foi campeão, ele virá para o Fluminense ganhando um salário exorbitante e será campeão aqui. Enquanto os moleques, que não foram campeões de nada, precisam sair para poder conquistar títulos para depois voltar para cá. E no final das contas, para no rival, como a gente sempre vê. Por quê? Porque o Fluminense não tem dinheiro, não tem condições. Aí o que eu acho? Eu acredito que uma reconstrução, ela tem que passar por momentos de dificuldade mesmo. Por momentos de privações. Cara, isso é normal. É como uma dieta. Você quer emagrecer, você está acima do peso. Do peso? Do peso. Você está acima do peso. Espera aí. Você está acima do peso. Você quer emagrecer, você vai se privar de algumas coisas que você gosta. Agora, em relação ao Fluminense, eu enxergo assim também. O Fluminense hoje, ele está em reconstrução como? Se ele tem que vender um menino que vale alguma coisa esportivamente e financeiramente, para manter aqueles jogadores que hoje, me desculpa ser rude e usar essa palavra, mas são jogadores inúteis, que não ajudam em nada. Não ajudam em nada, não acrescentam uma vírgula e ganham salários de três a quatro vezes maiores do que os moleques de Xerém. Você consegue entender que esse ciclo, ele não tem fim mesmo? Aí sabe o que vai acontecer no ano que vem? O Fluminense vai continuar com o Felipe Melo, vai continuar com o Hélio, vai continuar com o William Bigode, vai continuar com vários jogadores que têm uma idade avançada. O Matheus Ferraz deve prorrogar ali o contrato porque ele se lesionou. Então você vai ver esse Fluminense e vai contratar mais. Tiago Neves está vindo aí. Daqui a pouco o Fluminense vai atrás de outro medalhão, outro jogador com mais de 30 anos para tentar montar um time forte. E sabe quem vai ter que pagar a conta? A venda do André, porque o Fluminense não tem dinheiro para isso. E outra, o dinheiro que tem gasta mal. E jogadores que estão ali no mercado, se ninguém está afim neles, rapaz, é a grande questão. O que eu quero dizer, só trocando em miúdos, não existe uma reconstrução que você paga o que não tem com a joia e depender dessa joia para poder pagar aquele grupo. Hoje o Fluminense, esse ano, contratou vários jogadores com a ideia de ser campeão da Libertadores. Para mim, o título mais claro que o Fluminense poderia disputar, de fato, foi o de ontem que a gente não conseguiu. E no final das contas, a ausência que a gente sentiu foi do moleque de Xerém. Não foi de nenhuma contratação que chegou, não. O que eu quero te dizer é o seguinte, se quer passar por reconstrução, vamos passar. Vamos passar. Mas vamos passar por reconstrução usando os moleques e contratando um ou outro. E pegando esse dinheiro e pagando a dívida. É só assim que eu vou ver uma reconstrução. Eu não consigo ver uma reconstrução pagando salários exorbitantes para jogadores que não resolvem. E sabe o que acontece? Já fazem 10 anos. 10 anos que Peter assumiu falando que ia reconstruir o Fluminense, que ia durar 9 anos. Meu amigo, já passaram 10 anos. Entendeu? É isso. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Pensa nisso. Precisamos de mudança. Beijo. Tchau.